Desistência Desistência Mas devo partir Apesar de saber que a saudade Vai me maltratar Eu prefiro fugir deste amor Que me faz penar O ciúme é doença de amor Você deve saber Que o amor a quem ama demais Só faz pra você Ciei de morrer de ciúmes Com sinceridade Eu prefiro meu bem Morrer de saudade Eu prefiro meu bem Eu prefiro meu bem O ciúme é doença de amor Você deve saber Você deve saber Eu prefiro meu bem Eu prefiro meu bem